Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Ai, tô com uma preguiça de levantar da cama. Hoje é sábado, vou mostrar a meia aí pra vocês minha rotina de sábado da manhã, tá? Não, só que eu vou fazer. Tem muita coisinha pra mim tá fazendo, mas não é tudo que a gente vai ficar fazendo todo sábado, porque depois a gente tem que fazer a unha, tem que arrumar cabelo, tem que se cuidar, né, gente? Então vem comigo com mais um vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu gostei e bora pro vídeo. Então, gente, já comecei minha rotina, já levantei, já escovei os dentes, vou tomar meu café da manhã, tá aqui na mesa. Um pão, um cafezinho, é rápido pra mim começar as tarefas. Já coloquei a roupa pra bater, não vou mostrar minha lavanderia, porque tá um caos, gente, de poeira, vocês não tem noção. Que meu marido quebrou o chão, que a gente vai fazer uma piscina, deck, já vou adiantar pra vocês, ela é de caixa d'água, não vai ser aquela piscina comprada. Mas, gente, fica perfeito, fica igualzinho. Ele vai fazer os encanamentos, vai colocar bomba, tudo certinho, aquecedor pra ficar quentinha. E vou tá gravando pra vocês, vou mostrar pra vocês, e fica super baratinho, não fica caro. E fica bem gostoso pra você entrar, e a nossa é de 2 mil litros, vai caber bastante gente. Então é isso, gente, depois vou mostrar pra vocês certinho esse vídeo. Então agora eu vou tomar meu café, vou tentar manter a casa limpa, porque... Pra não juntar muito a sujeira da poeira lá de fora, porque depois a gente vai colocar o piso na varanda, tudo certinho, bonitinho. E é isso, gente. Semana que vem também vai chegar nosso portão novo. A gente vai trocar o portão, porque precisa muito, gente. Meu portão, ele é bem velhinho. E a gente não tem muita segurança nele. Então agora a gente vai colocar o outro portão, e vai ficar bem legal. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então eu vou tomar meu café, daqui a pouco eu começo o meu dia a dia, minha rotina aí. Espero que vocês gostem, tá gente? E comenta aí embaixo se vocês estão gostando muito desse vídeo, porque... Dos meus vídeos, porque vocês sumiram aí. Não tô vendo vocês comentarem muito, eu gosto muito de responder todos vocês, tá? Com muito carinho. Então é isso. Lampinha, dá uma boa limpada, né? Ela que ela tá precisando. As cortininhas aqui eu tirei, que tá pra lavar. Aí aqui tá as panelas, eu vou lavar pro meu fogão, limpar o chão, gente. Porque junta aquela areinha de lá de fora que tá arrumando. Então eu vou passar um paninho por tudo aqui em cima. Aí depois eu vou pra sala. Vou passar o aspirador pra lá só. E de tardezinha eu passo outro pano. E o banheiro, eu vou... Eu acho que o banheiro eu vou ter que lavar ele. Ai, gente. A porta enroscou. O banheiro eu vou ter que lavar ele mesmo. Porque ele tá meio sujinho, ó. Vou lavar. E o quarto é só organizar e dobrar essas roupas que tá aqui. Tudo certinho. Não vou trocar roupa de cama agora. Vou deixar pra me trocar semana que vem. Então é isso, gente. O Isaac tá dormindo ainda. Daqui a pouco ele acorda. Daí eu vou arrumar o quarto dele também. Então bora pra limpeza. O Isaac tá dormindo. O Isaac tá dormindo. I was broken from a language, taking my soul into the masses Writing my poems for the few that looked at me, took me, shook to me Feeling me singing, my heartache from the pain, taking my message from the pain Speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the Oh, baby, 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 oh, baby Oh, baby, 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 oh, baby Third things third, send a prayer to the ones up above All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove, oh, ooh, 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 your spirit up above, oh, ooh, ooh Pain, you made me a, you made me a believer Believer Pain, I left the bush while you left the brain My love, my love, my gladness Pain I was broken from the understriping my soul Into the message, writing my poems For the few that looked at me, talked to me, shifted me Feeling me, singing my heartache from the pain Taking my message from the pain Speaking my lesson from the brain Seeing the beauty through the Pain I'm a slave I'm a slave Okay I'm a slave Okay Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.